Vamos falar sobre como parar de ficar tão cansado quando você acorda de manhã. Eu costumava estar tão cansado por anos. Estou falando provavelmente de 15 anos de fadiga matinal. Eu não tinha ideia do que era. Hum, foi terrível. Parecia que eu tinha um capacete sobre minha cabeça o tempo todo como uma névoa cerebral e demorei até provavelmente 11 horas da manhã antes que eu pudesse realmente acordar. Então acho que você diria que sou um especialista em fadiga, certo? Portanto, se você aplicar o que estou prestes a dizer, poderá facilmente se livrar desse cansaço e acordar sentindo-se revigorado e descansado. A maior parte do seu cansaço pela manhã vem da sua dieta, ok? Mas tem outras coisas, mas a dieta é o mais importante. O que você comeu ontem vai afetá-lo hoje, especialmente se for na área de muitos carboidratos, amidos e açúcares. Por que é que? Porque quando você está fazendo isso, você está consumindo glicose, e seu cérebro é muito suscetível a desenvolver algo chamado resistência à insulina. Então, o que isso realmente significa para o cérebro? Isso significa que você não tem insulina suficiente no cérebro para direcionar a glicose para as células neuronais. Então, basicamente, você está deixando suas células cerebrais sem combustível. E isso não faz seu cérebro se sentir bem. Isso faz com que seu cérebro se sinta cansado e nebuloso. Agora, para mim, eu diria que talvez vinte e poucos anos, talvez eu pudesse ter tipo, sim, vinte e poucos anos, talvez vinte e oito, vinte e nove. Quando tropecei em mudar meu café da manhã de um café da manhã com carboidratos, o que fiz por anos, para um café da manhã com proteínas. Foi como um interruptor. Foi como se o capacete tivesse saído, e fiquei realmente interessado em saber por que isso acontecia e comecei a mergulhar fundo no que é chamado de dieta cetogênica. Mas para mim foi muito rápido. Mas a questão é, quero dizer, se você for ao Irop ou a um restaurante onde você toma café da manhã, é suco de laranja, cereal, panquecas, muffins, carboidratos, açúcar. Então eu sei que muitas pessoas estão acordando muito, muito rabugentas e muito, muito cansadas. Portanto, não é apenas cansaço, é o seu humor. Ok. Agora, existem outros sintomas que provam esse ponto. Sim. Se você está acordando com fome, se está desejando alguma coisa, se está se sentindo mal humorado, se tem alguma névoa em sua mente quando acorda, então seus níveis de açúcar no sangue estão baixos. A pior coisa que você pode fazer é adicionar mais carboidratos para aumentar o açúcar no sangue, para tratar essa situação de baixo nível de açúcar no sangue. Por quê? Porque você apenas se sente um pouco melhor, mas depois vai piorar. Porque quanto mais carboidratos você ingere, mais açúcar ingere, seu corpo vai começar a proteger ainda mais as células disso e a resistir cada vez mais e mais. É apenas um ciclo sem fim. A melhor coisa a fazer é simplesmente pular o café da manhã. Agora, se você reduzir seus carboidratos ao longo do dia, descobrirá que no dia seguinte, e talvez demore dois dias, descobrirá que não sentirá fome pela manhã. Seus desejos vão começar a desaparecer. Por quê? Porque você está restringindo seu corpo de carboidratos e açúcar e seu corpo começará a queimar gordura, sua própria gordura, bem como a gordura em sua dieta. E se puder escolher, seu cérebro adora queimar cetonas, ok? E esse é o subproduto da gordura. Se você acorda com dor de cabeça, se acorda meio inchado, pode ser que tenha saído para jantar no dia anterior ou tenha ido a um restaurante no dia anterior. O que você comeu no dia anterior tem um grande impacto em como você vai se sentir hoje. Não. Agora, pessoalmente, minha esposa e eu, no passado, muito tempo atrás, íamos a restaurantes taruenses, restaurantes chineses, adoramos isso, ok? E comíamos muito arroz, e comíamos muito NSG, que intensifica o sabor. E na época, nem liguei os pontos. Mas eu sempre acordava me sentindo inchada, retendo líquido e me sentindo muito irritada na cabeça, o que me fazia desejar certas coisas e querer fazer a mesma coisa no dia seguinte. Quero dizer, há até um ano em que acho que comi meio litro de sorvete bem e de erros antes de dormir. Mas se você está acordando enjoado, com dor de cabeça, inchado, geralmente é isso. E também rigidez, você acorda com rigidez. Geralmente é algo que você comeu que está afetando seu fígado. E se você tiver um problema de fígado, pode criar muita rigidez. Agora, alguns pontos-chave para ajudá-lo a acordar sentindo-se revigorado é que você deve fazer G1 intermitente e pular o café da manhã. Na verdade, isso é o que eu faria. Eu faria sua primeira refeição ao meio-dia e sua segunda refeição pelo menos 5 horas antes de você ir para a cama. Ok. Quero dizer, ainda mais cedo, se puder, você encontrará uma grande melhoria em seus ciclos de sono se não comer tão perto de quando for para a cama. Quero dizer, você deveria provar isso para si mesmo, ok? Um dia você come logo antes de ir para a cama, no dia seguinte você come às 5, ok? Ou mesmo às 4 da tarde. E nada depois disso. Observe como você dorme. Uma das coisas que as pessoas têm tentações, elas têm certos desejos, têm certos hábitos e estão constantemente cedendo a eles. A maneira de fortalecer sua força de vontade é apenas evitando essas coisas. Demora um pouco, mas assim que você começar a fazê-lo, você ganhará impulso. Mas ceder constantemente ao corpo e apenas ceder apenas enfraquece sua força de vontade com o tempo. E nunca pergunte ao seu corpo, HMN, para que meu corpo está com vontade. Por que não vai lhe dar a resposta certa? A atitude que uso com o meu corpo é basicamente, vou dar a você a comida que você precisa para sobreviver e ficar saudável. E vejo que meu estômago está roncando, mas não vou ceder a isso. Vou alimentá-lo quando estiver bem e pronto. Tenho que lembrar constantemente ao meu corpo quem manda. Quero dizer, é literalmente uma loucura o que está acontecendo com as pessoas descontroladas com a comida. Quero dizer, completamente fora de controle. Quero dizer, eles estão apenas deixando seus corpos de darem exatamente o que eles querem em um determinado momento. Então é uma armadilha. Você precisa sair da armadilha e começar a controlar seu corpo. E quando você começa a fazer G1 Intermitente Rapaz, sua fome passa na hora. Algumas outras coisas agora relacionadas a esse cansaço pela manhã. É se você está sentado na frente de um computador como se eu fosse uma boa parte do dia, ou você está olhando para o seu telefone celular ou um laptop, seja o que for, você vai fazer algumas coisas acontecerem, você está vai obter campos eletromagnéticos ENF que vão afetar seu corpo. E eu comprei este pequeno dispositivo de três campos para detectar ENF. E encontrei a parede do fundo onde fica a minha cama, tive muitos problemas e estendi esse campo eletromagnético a uns 2,5 metros da parede. E então eu estava dormindo no banho neste campo eletromagnético. E eu literalmente mandei um eletricista derrubar a parede e consertar alguns dos fios cruzados. E cara, eu dormi bem depois disso. Então você tem isso e então você tem essa luz azul que não ajuda seus olhos. E então você também tem o celular conectado à sua cabeça. Quero dizer, isso não é bom para o seu cérebro. Você fala sobre névoa cerebral. E aí você também tem essas coisas aqui que eu odeio de paixão, mas infelizmente tenho que usar quando estou lendo certas coisas. Mas o problema é que quando eu uso pior as coisas. Então, eu literalmente tenho que tirar metade do dia, tirar a luz e apenas dar um passeio e apenas olhar as coisas à distância para realmente corrigir um pouco disso. Mas você sabe, você pode pensar que está cansado, mas pode ser apenas os óculos que estão deixando seus olhos cansados, deixando sua cabeça cansada. No que diz respeito ao exercício, é muito, muito importante usar o exercício para liberar a adrenalina, o estresse e o cortisol ao longo do dia. Isso ajudará a aumentar sua tolerância ao estresse. Vai ajudá-lo a dormir mais profundamente, especialmente se você fizer, três vezes por semana, treinamento intervalado de alta intensidade. Isso pode ajudar muito o seu sono, bem como longas caminhadas ou caminhadas ou, melhor ainda, fazer trabalho físico em casa, em algum lugar ao ar livre. Muito terapêutico para o seu sono e a qualidade de acordar sentindo-se bem. Também Jetlag. Se você quiser lidar com o seu Jetlag, é uma solução muito simples. Se você voar para algum lugar, leve cerca de 30 ou 40, 0 unidades de vitamina D. Ok? E isso praticamente zera o relógio do seu cérebro. A temperatura é outra coisa importante quando você está dormindo. É melhor se você estiver no lado mais fresco que ajudará na qualidade do sono e fará com que você acorde se sentindo melhor. Seu colchão. Você sabia que passa um terço de toda a sua vida em um colchão? Portanto, invista em um bom colchão e mantenha a janela aberta, se possível, ajudará muito na sua capacidade de dormir. E, por último, certifique-se de estar respirando pelo nariz quando estiver dormindo. Eu criei um vídeo muito interessante sobre isso e vou colocá-lo aqui. Você deve assistir a esse vídeo a seguir. Tchau. 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 Tchau.